Baby passo a passo, olha, saída de maternidade, tem pro nenê, tem pra mamãe, tem pra todo mundo, inclusive os casaquinhos, olha, que quentinho agora pro inverno, várias cores pra você, não pode faltar, você não pode deixar de ver, olha, conjuntinhos lindos, tem aqui o plush, vários modelos, o fio tá chegando, preços excelentes que você já conhece, e os conjuntos pras crianças, até 6 aninhos de idade, tem pra todo mundo, inverno bem bonito, bem elegante, pra criançada, e o preço não pode faltar, aqui no plush, por exemplo. O plush tá saindo a 7,90. 7,90 é fabricação própria, eles não economizam aqui, e a malha? O macacão e o moletinho tá saindo a 5,90. 5,90, olha que confortável, que amplo, e aqui? O bode, é o conjunto bode, bode mais a calcinha saindo a 3,90. 3,90, a fabricação própria, isso é super confortável, e as calças aqui, o moletinho feupado? A calça e o moletinho feupado tá saindo a 1,90. Só 1,90, tem forma de pagamento? Temos, acima de 100 reais nós dividimos em 4 vezes, no chequinho, nos cartões, Visa ou Redicar, sem juros. Tem também uma carona, na estação luz, ou na estação tiradentes? Retro ou tiradentes, é só ligar pra saber o horário desse nosso veículo. Com tudo isso, você não pode perder, tem a linha prematura, que é maravilhosa, pode fazer sob encomenda, o lençol e o edredom, pra cama de solteiro do quarto do nenê, e tem muito mais, feriado de 13 e 21, eles estão te atendendo normalmente. Vários estacionamentos aqui na região, só falta a sua visita, de segunda a sexta, das 8h05 e meia, sábado, das 8h05, General Flores, 164 e 2206175. É baby, passo a passo, esperando a sua visita.